SEÇÃO 2ª. Das Atribuições do Prefeito Artigo 69. Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições previstas nesta lei. Inciso I. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos nela previstos. Inciso II. Exercer, com os Secretários Municipais, os Subprefeitos e demais auxiliares a direção da Administração Municipal. Inciso III. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como, no prazo nelas estabelecido, não inferior a 30 nem superior a 180 dias, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Ressalvados os casos em que, nesse prazo, houver interposição de ação direta de inconstitucionalidade contra a lei publicada. Inciso IV. Vetar projetos de leis, total ou parcialmente, na forma prevista. Inciso V. Nomear e exonerar os Secretários Municipais e demais auxiliares. Inciso VI. Convocar extraordinariamente a Câmara Municipal, no recesso, em caso de relevante interesse municipal. Inciso VII. Subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar o capital de sociedades de economia mista ou empresas públicas, na forma da lei. Inciso VIII. Dispor, a qualquer título, no todo ou em parte, de ações ou capital que tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado, mediante autorização expressa da Câmara Municipal. Inciso IX. Apresentar à Câmara Municipal o projeto de lei dispondo sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos. Inciso IX. Propor à Câmara Municipal projetos de leis relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito. Inciso XI. Encaminhar ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de março de cada ano, a sua prestação de contas, bem como o balanço do exercício findo. Inciso XII. Encaminhar os órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei. Inciso XIII. Apresentar à Câmara Municipal, até 45 dias após a sua sessão inaugural, mensagens sobre a situação do município, solicitando as medidas de interesse público que julgar necessárias. Inciso XIV. Propor à Câmara Municipal a contratação de empréstimos para o município. Inciso XV. Apresentar, anualmente, à Câmara Municipal, relatório sobre o andamento das obras e serviços municipais. Inciso XVI. Propor à Câmara Municipal projetos de lei sobre criação, alteração das secretarias municipais e subprefeituras, inclusive sobre suas estruturas e atribuições. Inciso XVII. Nomear conselheiros do Tribunal de Contas do Município, observado o disposto nesta lei orgânica, em especial o prazo fixado no § 3º do art. 42. Inciso XVIII. Propor à Câmara Municipal a criação de fundos destinados ao auxílio no financiamento de serviços e, ou programas públicos. Art. 69-A. O prefeito, eleito ou reeleito, apresentará o programa de metas de sua gestão, até 90 dias após sua posse, que conterá as prioridades, as ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública municipal, subprefeituras e distritos da cidade, observando, no mínimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral e os objetivos, as diretrizes, as ações de sua gestão. § 1º. O programa de metas será amplamente divulgado, por meio eletrônico, pela mídia impressa, radiofônica e televisiva e publicado no Diário Oficial da Cidade no dia imediatamente seguinte ao do término do prazo a que se refere o caput deste artigo. § 2º. O Poder Executivo promoverá, dentro de 30 dias após o término do prazo a que se refere este artigo, o debate público sobre o programa de metas mediante audiências públicas gerais, temáticas e regionais, inclusive nas subprefeituras. § 3º. O Poder Executivo divulgará semestralmente os indicadores de desempenho relativos à execução dos diversos itens do programa de metas. § 4º. O Prefeito poderá proceder a alterações programáticas no programa de metas sempre em conformidade com a lei do Plano Diretor Estratégico, justificando-as por escrito e divulgando-as amplamente pelos meios de comunicação previstos neste artigo. § 5º. Os indicadores de desempenho serão elaborados e fixados conforme os seguintes critérios. § 6º. A Línea A. Promoção do desenvolvimento ambientalmente, socialmente e economicamente sustentável. A Línea B. Inclusão social, com redução das desigualdades regionais e sociais. A Línea C. Atendimento das funções sociais da cidade com melhoria da qualidade de vida urbana. A Línea D. Promoção do cumprimento da função social da propriedade. A Línea E. Promoção e defesa dos direitos fundamentais individuais e sociais de toda a pessoa humana. A Línea F. Promoção de meio ambiente ecologicamente equilibrado e combate à poluição sob todas as suas formas. A Línea G. Universalização do atendimento dos serviços públicos municipais com observância das condições de regularidade, continuidade, eficiência, rapidez e cortesia no atendimento ao cidadão, segurança, atualidade com as melhores técnicas, métodos, processos e equipamentos, e modicidade das tarifas e preços públicos que considerem diferentemente as condições econômicas da população. § 6º. Ao final de cada ano, o prefeito divulgará o relatório da execução do programa de metas, o qual será disponibilizado integralmente pelos meios de comunicação previstos neste artigo. Artigo 70. Compete ainda ao prefeito. Inciso I. Representar o município nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. Inciso II. Prover cargos e funções públicas e praticar atos administrativos referentes aos servidores municipais, na forma da Constituição da República e desta Lei Orgânica. Inciso III. Indicar os dirigentes de sociedades de economia mista e empresas públicas na forma da lei. Inciso IV. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento e arruamento, obedecidas às normas municipais. Inciso V. Prestar à Câmara Municipal as informações solicitadas, no prazo de 30 dias, na forma estabelecida por esta lei orgânica. Inciso VI. Administrar os bens, a receita e as rendas do município, promover o lançamento, a fiscalização e a arrecadação de tributos, autorizar as despesas e os pagamentos dentro dos recursos orçamentários e dos créditos aprovados pela Câmara Municipal. Inciso VII. Colocar à disposição da Câmara Municipal, dentro de 15 dias de sua requisição, as quantias que devem ser dispendidas de uma só vez, e, até o dia 20 de cada mês, a parcela correspondente ao do décimo de sua dotação orçamentária. Inciso VIII. Propor à Câmara Municipal alterações da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como de alterações nos limites das zonas urbanas e de expansão urbana. Inciso IX. Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como cancelá-las quando impostas irregularmente. Inciso X. Propor à Câmara Municipal o Plano Diretor. Inciso XI. Oficializar e denominar as vias e logradouros públicos, obedecidas às normas urbanísticas aplicáveis. Inciso XII. Solicitar o auxílio da Polícia do Estado, para garantia de seus atos. Inciso XIII. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos, bem como determinar sua publicação. Inciso XIV. Dispor sobre a estrutura, organização e o funcionamento da administração municipal, na forma estabelecida por esta lei orgânica. Inciso XV. Propor à criação, organização e a supressão de distritos e subdistritos, observada a legislação estadual e critérios a serem estabelecidos em lei. Parágrafo único. As competências definidas nos inciso VIII, X e XI deste artigo não excluem a competência do Legislativo nessas matérias. Artigo 71. O Prefeito poderá, por decreto, delegar a seus auxiliares funções administrativas que não sejam de sua competência exclusiva.